O consórcio que abrange os 34 municípios da região metropolitana de Ribeirão emitiu um comunicado cancelando o carnaval em 2022. Da nota foi levada em conta a sensibilidade com as famílias enlutadas e o fato de assim evitar eventuais aglomerações durante a festa mais popular do país. Um dos argumentos foi sobre o município de Serrana, que participa do projeto piloto do governo de estado e mesmo assim em outubro apresentou o alto índice de novos casos da doença. O presidente do Sindicato do Comércio, o varejista de Ribeirão, a Cincovarpe, falou sobre essa decisão que poderia impactar na retomada do setor. O Cincovarpe e a CDL Ribeirão Preto, que nós representamos, tem uma expectativa positiva que os eventos carnavalísticos ocorram seguindo os protocolos vigentes. Neste momento, em função do avanço da vacinação, da regressão dos números da pandemia, nós acreditamos que isso vai ocorrer. Sobretudo, quando chegar a época mais próxima das festividades do carnaval, com certeza os órgãos de saúde vão fazer um posicionamento e com certeza o bom senso prevalecerá e a gente tem certeza que as decisões serão tomadas no sentido de atender a saúde e atender a economia. Embora a pandemia ainda continue, o carnaval é uma data importante no calendário nacional. Ribeirão Preto já não tem as atividades carnavalescas como antes, mas de qualquer forma é um feriado que as pessoas aproveitam para fazer compras, para viajar, para fazer outros eventos além de festas carnavalísticas, para quem não gosta de carnaval, mas tem muita gente que gosta de carnaval. E se isso seguir os protocolos vigentes, com certeza as festas carnavalísticas ocorrerão.